Olá pessoal, tudo bem? Nós vimos na aula anterior a classificação dos móveis contemporâneos segundo diversos critérios e chegamos aos móveis planejados e sob medida como maior campo de atuação para o profissional de expressão gráfica, certo? Então, vamos entender um pouco mais as diferenças entre esses dois tipos de móveis. Primeiro, vamos compará-los em relação ao dimensionamento. As peças ou módulos dos móveis planejados possuem dimensões pré-determinadas pela indústria, com base em critérios ergonômicos, mercadológicos e de aproveitamento de material. Vamos chamar de módulos as partes do projeto, mas sem confundir com o móvel modulado que já foi explicado na aula anterior. No móvel sob medida não há dimensões pré-determinadas. Todas as dimensões são determinadas de acordo com as necessidades do cliente. A única restrição é a dimensão da chapa de madeira industrializada, que é padronizada. Ficou claro que o dimensionamento desses móveis é bastante diferente, né? Enquanto o planejado possui módulos pré-determinados, o sob medida não tem medidas pré-determinadas, pois tudo é criado de acordo com a necessidade do cliente. Vejamos agora algumas diferenças entre as empresas que fabricam e comercializam móveis planejados e móveis sob medida. Os móveis planejados são produzidos, em sua maioria, por empresas que já passaram por muitas experiências e estão estabelecidas no mercado, principalmente as lojas da fábrica. As lojas franqueadas podem estar menos estabelecidas, pois são abertas e fechadas com maior frequência. Móveis sob medida são produzidos por marcenarias, na maioria das vezes familiares e de pequeno porte. Uma desvantagem é que nem sempre o marceneiro tem a experiência administrativa necessária para manter a sustentabilidade da empresa. Em razão do maior porte das indústrias de móveis planejados, as fábricas de chapas e outros insumos para a produção de móveis as procuram para estabelecer parcerias. Assim, alguns lançamentos são exclusivos das empresas de móveis planejados por um certo período. As marcenarias não têm acesso aos lançamentos antes que eles estejam disponíveis no comércio. Indústrias de móveis planejados costumam comprar produtos direto das fábricas de insumos, como chapas, ferragens e acabamentos. Porém, a variedade de acabamentos ofertados pelas indústrias de planejados é limitada, pois cada compra requer uma quantidade mínima. Fabricantes de móveis sob medida costumam comprar insumos nas lojas que revendem para o consumidor. Assim, pode-se escolher qualquer ferragem, chapa e ou acabamento disponível no mercado. As indústrias de móveis planejados têm custos diferenciados, pois possuem a fábrica, lojas, mais funcionários, custo de transporte, etc. Isso impacta no produto final. Mesmo com o ganho de escala, pode ficar mais caro. Poucas marcenarias têm loja. Mesmo quando tem, a infraestrutura é menor. Por isso, o custo do produto final normalmente é mais atrativo. Contudo, há empresas que cobram bem caro pela exclusividade. Assim, comparando-se produtos similares, o planejado tende a ficar mais caro. Porém, um projeto muito diferenciado pode deixar o móvel sob medida mais caro que o planejado. As indústrias de móveis planejados podem oferecer condições de pagamento facilitada, projetos sem custo, serviço de assistência técnica e garantia maior. As empresas que fabricam móveis sob medida não parcelam em longo prazo, exceto quando fazem parcerias com bancos e financeiras. O serviço de projeto tem se tornado mais comum. Porém, o usual é a marcenaria receber projetos prontos, feitos por arquitetos e designers. A assistência técnica costuma ser deficiente, sendo comum relatos de solicitações de assistência não atendidas. Você percebeu que existe uma clara diferença entre empresas que fabricam móveis planejados e as que fabricam móveis sob medida, né? Então, para nós, profissionais de projeto, é importante conhecer essas diferenças para melhor orientar o consumidor. E você acha que nós podemos determinar uma opção melhor? Veja, as empresas de móveis planejados, quando são mais tradicionais, oferecem maior segurança, além de possibilitar uma condição de pagamento facilitada. Por outro lado, as empresas de móveis sob medida, oferecem maior flexibilidade no projeto e preços mais atrativos quando o projeto é mais simples. Então, na verdade, não tem uma opção melhor em geral. Tem a opção melhor para cada perfil de consumidor. E tudo vai depender do que o cliente deseja. Finalmente, eu quero mostrar para vocês o conceito de marcenaria e apresentar alguns dados sobre a produção de móveis no Brasil e no Paraná. Veja só! Marcenaria é um termo usado para definir diversas técnicas que são utilizadas na construção de móveis de madeira, bem como é o nome dado às oficinas onde são fabricados os móveis de madeira. Os móveis mais fabricados no Brasil são feitos em madeira, conforme já comentamos também na aula anterior. Em segundo lugar, estão os móveis em metal e, com números menos expressivos, estão os móveis em outros materiais. O Paraná é um estado que tem vocação para a fabricação de móveis em madeira, especialmente móveis retilíneos, ou seja, aqueles fabricados em chapas de madeira industrializada que possuem a aparência mais reta. Destacam-se no estado os móveis para cozinhas, quartos e banheiros. Com esses dados, nós chegamos ao direcionamento que daremos a essa disciplina. Serão os móveis fabricados em madeira, para uso residencial e com fabricação sob medida. E por que não os planejados? Porque o móvel sob medida requer um nível de detalhamento maior, de modo que quem consegue detalhar o móvel sob medida, também consegue detalhar o planejado. Além disso, o mercado de trabalho em Curitiba e região metropolitana é bem expressivo para móveis sob medida, pois contempla as marcenarias e também os escritórios de arquitetura e design de interiores. Bom pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Nós vimos as principais diferenças entre móveis planejados e móveis sob medida, com destaque para as características das empresas que os fabricam e comercializam. Vimos também o conceito de marcenaria e alguns dados sobre a produção dessa indústria no Brasil e no Paraná. Com isso, pudemos determinar que o foco do trabalho na disciplina de desenho de imobiliário serão os móveis de madeira, para uso residencial e fabricados sob medida. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima!